Simbora 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 Mexe, 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 vem devagarzinho Vai mexendo, vai mexendo, mexendo com o seu copinho Vai mexendo, vai subindo, é quebrado de vazio Mas tem outro jeito de dançar, e show hoje também tem outro jeito de dançar E julga pelo jovem, contada pra arrepiar Mexe, 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 mex Mexe, mexe, mexe bem devagarinho Vai mexendo, vai mexendo, mexendo com o seu corpinho Vai mexendo, vai subindo Requebrado de batinho Tony tem o seu jeito de dançar E Marcelo também tem o seu jeito de dançar E chukando o churro e voltando pra arrepiar Mexa, chuka, chuka Mexe, 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 mexe Meti, 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 met Simbora, 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 Simbora Eu quero agradecer a comunidade que não tem o serviço aí Rosa Antônia, Jânia Ruiz Rosa Antônia, Candidária de Nosa Simbora, Márcia, Jânia Pote Mente, 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 Mente devagarinho Vai mexendo, vai mexendo, mexendo com seu copinho Vai mexendo, vai subindo, eu quebrado de barzinho A Bahia eu tenho o seu jeito de dançar E Tico também tem o seu jeito de dançar Isso que não vai show a mim, puta, dá pra arrepiar Mente, 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 Mente devagarinho Vai mexendo, vai mexendo, mexendo, mexendo com seu copinho E aí, vem esse gol, vem esse gol peda É o Barça Integrado Vivo, galera Reçaga, moleque E aí, vem esse gol E aí, vem esse gol Não, não, não Não diga não que não goste mais de mim E não, não Pode aderrotear o mesmo assim Porque você mudou E durante o seu amor Você foi amorosa Você já percebeu Que muda de lado meu E por isso está maiosa Não vai embora Fica aqui mais fofinho E me entenda o seu carinho Deixa de vir caprichosa E pareia Não fique aborrecida Coisinha na minha vida Minha garota maiosa Alô, quilômetro 90 Família Correa E aí, vem esse gol E aí, vem esse gol Por que você mudou Por que você mudou E durante o seu amor Você foi tão amorosa Por que você mudou E durante o seu amor E por isso está maiosa Não vai embora Fica aqui mais um pouquinho E me entenda o seu carinho Deixa de vir caprichosa E pareia Não fique aborrecida Coisinha na minha vida Minha garota maiosa Não vai embora Fica aqui mais um pouquinho E me entenda o seu carinho Deixa de vir caprichosa E pareia Não fique aborrecida Coisinha na minha vida Minha garota maiosa Hoje passei pela rua, me sento em você Hoje passei noite e dia procurando você Minha cabeça não sai de esquecer E tudo o que eu faço na vida me lembra você Sem você não vai, sem você não se viver Sem você chama, sem você não vou suportar Nessa soledade Hoje passei pela rua, me sento em você Hoje passei noite e dia procurando você Minha cabeça não deixa de esquecer E tudo o que eu faço na vida me lembra você Sem você não vai, sem você não sei viver Sem você não vai, sem você não vou suportar Nessa soledade Sem você não vai, sem você não sei viver